Brincar de lembrar, piquelatinha, soldado ladrão, pega-pega, pipa e peteca, coisinhas assim, ioiô, futebol, pião, passanel, bafo e fubeca, coisinhas assim que parecem ser do passado, é o que eu quero pra mim e também pra você, num mundo novo, onde a gente pode fazer tudo dar certo e nada dar errado.